Pronto, seu Didi. Alguém me procurou? Procurou, sim, senhor. Quem? Um cobrador. Não entra em detalhes, eu tô perguntando como é que era o jeito dele. Ele era forte, alto, louro, olhos azuis. Mata, menina, mata! Pare! Pare! Quer me matar de susto, seu Didi? É melhor ter susto do que ser atropelado por um cobrador com tanque cheio de promissórios. Eu já sabia fazer as coisas. Mas a campainha tá tocando, o que é que eu faço? Pare e olhe, pare e olhe e escute. Mas aqui não passa trem. Mas pode ter cobrador na linha. Vai devagar, vai devagar. Pera aí, eu não abri, não. Quem vai sou eu? Abri, não, quem vai sou eu? Então vai, vai você. Não, quem vai sou eu? Quem vai sou eu? Vai aprender como se trabalha, se é pago pra trabalhar. Sim, senhor. Eu vou ensinar, vou descontar seu salário. Claro. Quem é? Sou eu! Eu sou eu, que tá lá fora. Não é cobrador, eu posso abrir, né? Claro, acho que não. A fila tá maior que fila em dia de jogo de Maracanã. Eu já tô sentindo que é cheio de cobrador. Manda a pessoa sentar. Manda as pessoas sentarem. Por favor. Por favor. Opa, opa. Será que está se passando nesta cabecinha? Sente-se, sente-se, sente-se. Claro, por favor, queira sentar. Gente, engenheiros, jovens, criança, criança. Criança, jurisconsultos. Sim. São cobrados. Pois não, fica quieto. Pois não. Por favor, vamos ao que interessa. O senhor nos deve... Mamente, momento, momento, jovem, momento. Faça o favor de servir o uísque pra rapaziada toda, tá? Didi, não tem uísque? Como não tem uísque? Não tem uísque. Por favor. Vamos ao que interessa. O senhor nos deve... Momentinho, momentinho. Siga um cafezinho bem fresquinho pra rapaziada. Didi, também não tem café. Mas não tem nada, não tem café, não tem café. Vamos ao que interessa. O senhor me deve... Um momento, um momento. Siga suco pra rapaziada. Suco, suco também está em falta, Didi. Então vamos ao que interessa. Senhor Didi, o senhor me deve... Um momentinho, um momentinho. Viva a salada de fruta pra rapaziada toda. Salada de fruta também não tem, Didi. O que é que eu faço? Não tem. Então traz qualquer coisa. Mas qualquer coisa também está em falta. Está em falta tudo? Está em falta tudo. Mas vamos ao que interessa. Nós estamos aqui para cobrar. Artenho, cavaleiro. Um momentinho, seu trovão. Não preciso, tá vendo? Eu estou aqui pra cobrar. Você não sabe de nada. Um momentinho, por favor. Por favor. Herma Frodito. Sim, sim. Leve a rapaziada pra jantar no melhor restaurante que tem aí em frente. Sim. Por favor, cavaleiros, por aqui. Por aqui, por ali. Por ali. Por ali. Por ali. Seu Didi, e a conta? Quem vai pagar o jovem Herma Frodito. Sim, claro. Mas eu... Não, pois não. Fica combinado. Sou natural, tá? Sede fina. Criança. Você vai para... É o tipo do mordomo para pagar no pau. Isso. Muito bem, seu Didi. Vamos ao que interessa. Sim, eu devolvo tudo. Pode levar, eu devolvo tudo. Pessoal, limpa tudo. 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 Vamos embora. 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 o o o vamos acabar com essa palhaçada que são os nossos vizinhos o senhor devolve o que nos pertence morre tudo bem eu vou devolver agora eu mesmo vou ter que devolver pode levar o que é de vocês eu moro a mulher o que você está fazendo aqui mulher o é o o o o o o o o o sem vergonha, passe já pra casa vambora, isso é hora, vambora